Piela da principal, que eu vou te ver na minha frente O moleque investe firme de uma forma inteligente A bonita cento giga, jogando a bunda Pros faixem que não brota, trajadão Serazão, mequizado Olipapá, 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 olipapá Olipapá, 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 olipapá Olipapá do chefão, sou pitbull de raça Olipapá, 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 olipapá Olipapá do chefão, sou pitbull de raça A bonita feita tudo, levou seu machu pra casa Porque aqui nóis trata bem, ainda deixa arregada Bota, 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 bota aqui Soca no minho, bupinho, bupai, soca no minho, bupinho, bupai Eu boto a calcinha de lado, germando teu vulgo lá na minha treta, vai Soca no minho, bupinho, bupai, soca, bota aqui bem A bonita feita tudo, levou seu machu pra casa Porque aqui nóis trata bem, deixa elas arregada Olipapá, 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 olipapá A droga do chefão, sou pitbull de raça A penha tá cada vez mais penha, né de Zecurvina? Piela da principal, que eu vou te ver na minha frente O moleque investe firme de uma forma inteligente A bonita cento giga, jogando a bunda Pros faixão que nóis brota, trajadão Serazão, me que saco! Olipapá, 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 olipapá Olipapá, 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 olipapá Olipapá, olipapá, olipapá Olipapá, olipapá, olipapá Olipapá, olipapá, olipapá A droga do chefão, tocou que tipo de raça